E meus amigos, mano, hoje começando, mais um vídeo só pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou gravar um vídeo de racha com a minha Lamborghini pra vocês, mano. Hoje o racha vai ser minha Lamborghini contra o novo Mustang do meu parceiro Boquinha, mano. Boquinha, é uma honra pra correr contra você com esse carro. Eu falar pra você, Léo, eu nem dormi essa noite pensando nesse grande racha que eu... Mano, eu imagino. Ó, Léozinho, não espeta, né? Esse carro é um super esportivo, esse aqui é um V8, mas o carro é um pouquinho mais... Mais um pouco. Ele é V8? V8. Querendo dizer, ele é um V8 e a minha Lamborghini é V10, rapaziada. Tem dois cilindros aí a mais, é um pouco mais forte realmente, mas mano, vamos que vamos. Não, eu falei que ia pegar você na pista, rapaziada. Vambora, vambora. Mano, você vai desligar o contra de tração e acelerar? Tem laudo de contra? O que você vai fazer? O original. Normalzinho. Porque se eu desligar o contra de tração, ele não vai sair do lugar, mano. É como diz aquele velho de Itália, é um grandão bobão. Então é isso, rapaziada. Espertinho. 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 É isso, mano. Vamos fazer esse racha, então, contra o Mustang novo do Boquinha V8, mano. Coisa mais forte da vida. O ronco desse carro, mano, tá ensurdecedor. Muito, muito alto. E, rapaziada, quem ganha, mano? Lamborghini ou Mustang? Lamborghini! Que barulho é esse aqui, Clem? Que barulho. É esse aqui, ó. Tá vendo, né? O Léo, ele é tão esperto que ele trouxe uma plateia pra ele. Ah, tá ligado, né, parceiro? E o legal é esse aqui, ó. Um tá com o dedo quebrado e o outro tá andando com a mão assim, ó. Isso é mão de vaca, não focou plateia? É isso, rapaziada. Vamos fazer esse racha e, mano, que vença o carro mais rápido. Leozinho, Leozinho. Vamos fazer, mano, rapaziada. Lamborghini contra 28 um pouquinho. Esqueça tudo, bebê. Mano, já tô preparado. Mano, vambora, hein? Quer ter com lounge ou sem lounge? Então, ó, o lounge não tá ativando. E, ó, seu macaco, se eu fosse eu ia sem nada. Sem nada? Sem nada, o Mustang vai passar mal. Eu tô com medo dele sair na frente, mano. Porque o carro dele é mais leve, tá ligado? Eu acho que só faz barulho. Você é louco. Ô, esse carro faz barulho pra caralho, mas anda pra caralho também? Ai, irmão. Só faz barulho. Sincero. Eu vou sem lounge, hein? Vambora. Tudo certo? Tudo certo? Vai! Não, 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 não O que eu fiz? Eu pensei que eu ia ganhar Tava muito confiante Aí o que eu fiz? Não saí com auge E nem coloquei no modo esporte Ou seja, eu corri o original Eu fui ouvir o seu desgramado Mano, eu não sei quem ganhou Mas vamos ver lá Mano, você saiu muito bem Ele falou o seguinte Não vou sair com auge E saiu, mas demorou Empatou os dois, passou junto Sério? Eu acho que empatou Foi empate Eu acho que você deve passar Nesse aqui, mas foi um empate Empate O Coronado que eu tô falando bem assim Não, sai normal que o Mustang não vai levar O que? Cara, ele saiu um auge Ou e saiu na minha frente Eu fui buscando ele pelo caminho Bora Empatou a boca, vai lá Achei que eu ia levar um Não, mano, você é louco Faz auge contra Não, nem fiz auge contra Não, faz que agora ele colocou esporte Auge contra e tudo lá Caralho Deixa no máximo aí Deixa no full Deixa no esporte Vem empate Vai, Rose Agora sim, você viu o pulo? Agora é o motocross Você vai fazer lounge? Deixa eu ver Agora eu vou Agora, rapaziada Eu vou fazer lounge Coloquei no motocross Vamos ver se eu Consegui lá aguentar Bora lá, tudo certo Vai! O que é isso? Tá vendo como o auge e o modo esporte mudam o carro, mano? Agora eu não tenho dúvidas. Agora foi. Errou a mandar. Errou a mandar. Vai mais um. Agora o Leo, ele deve ter acertado na saída, rapaziada. Não tem como. Ele deve ter desligado. Agora é pra ter certeza, meu, agora é a última. Agora é a última, agora, mano, é pra agarrar. Vambora. Você tá indo certinho, viado. Vambora. Eu tô aprendendo de abaixar o... Amor, ele vazou. Tomou um couro. Ah, não tem como, é muito forte. É muito forte. Ele foi e eu saí, daí eu parei de acelerar, achei que ia voltar. Ah, acelerar de novo. Vem, Leo. Mas eu não ia pegar, não. Não ia, não ia. Ah, mano, o auge e contra aí é louco, mano. Eu saí sem auge e contra, daí botou, viado. Deu pra ler a bolsa, ah. É, então. Mas você viu, querido? Não, não. É, irmoso. Eu vou só em barulho, hein, meu. Você tá louco, viado. Que racha emocionante foi esse? Olha aí, só com a barulho. Não, cara, o bagulho, eu pensei, eu passei mal aqui, velho. Juro. Que racha. A primeira puxada foi linda, a segunda eu vi que você saiu gritando tudo. Meu, Mano, eu tenho que sair assim, gritando tudo. Aí foi, mano. Acertou. A primeira vez, mano, o que aconteceu? O coronado falou assim, mano, não coloca no motosport, não sai no auge. Sai normal, que eu acho que você vai ganhar. Ah, foi. Quase perdo. Não, eu empate. Não é nem graça do Mustang, tá ligado? Tá ligado, o bagulho é forte, mano. É forte, mano. É V8, é V8, né, amor? O Léo só ganhou, porque eu não sei ligar o lote de compra. Ô, louco, você saia patinando. Não, era eu que freiava, esquentava o pneu, depois eu saia. Ah, então saia no burnout. É, saia no burnout pra esquentar o pneu, o pneu ficou lá. Ah, mas cada um usou sua estratégia. É, é, é. Eu não tive tempo. Ó, na primeira saída dele, ele fez isso, ele saiu na minha frente, eu vi assim. Ah, sei quando eu não fiz isso, sei quando eu não fiz. Aí eu, mano, eu juro, comecei a buscar, buscar. Mano, você viu que você tava na minha frente? Eu comecei a vir, 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 a daí, os dois juntos, mano. Vamos, calma. Deixa no comentário, rapaziada, quem ganhou a primeira, mano. Se foi o Gokinha. Se jogar os pneuzão em slick, o bagulho deve andar bonito, hein, mano. Gruda, mano. Deve grudar muito. Vem aqui, vem aqui, ó, gravei a primeira. Mano, eu quero ver. Vocês já viram aí no bar, o editor já deve ter colocado o replay, vocês já sabem, só que a gente aqui não, mano. E aí, o que que deu? Mais um aí. Que, custando não, vi. O que, aonde? Vai, 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 pula pra frente. Vamos ver, é agora, hein. Ó, passaram junto. Alango. Porra! Passou junto? Ah, não, junto, junto. Juntinho, ó lá, ó. Boa, mano, olha esse pinte, rapaziada, ó. Baseia pela faixa ali, Léo. Olha o que ele tá pegando. Menos o golinho, aí, aí. Mais um. É, junta, ó. Caramba! Tô idêntico, idêntico. Caralho, empapou. Olha lá, Léo. Olha ali pra você ver, ó. Ó, esse quadradinho e o outro quadradinho de lá, ó. Mais um, mais um. Mais um, vai. Já foi o vídeo inteiro. Ah, cê tá louco. Tá louco. Tô nervoso, véi. Cê tá louco. É isso, mano. Foi o racha, é a mais da hora que a gente põe até hoje. Até, até seguida, ó. Olha lá. Mano, igualzinho. Ó, Bruno, curioso. Ó, esse quadradinho e o outro quadradinho lá, ó. Nós tavam juntos. Possível isso acontecer, viado. Possível, viado. Tô. E ele saiu muito da minha frente, porque vocês não tavam lá pra ver. Alango, vê aqui, ó. O viado, o sonho junto, viado. O viado, o viado. Tá fora aí, quem vai se racha? O estampo tá forte. Tá, mano. O Renato fez tudo, não se custou a ninguém aí. Mas que ele é forte. O piloto também ajuda, né? Não, foi bom. Se é o coronado, você vai ver o coronado que me dá o camarão dele. Sim, tá coronado. Ah, tô bem tranquilo. Coronado. Tem da boia ainda, perdeu seu tempo. Oxe, amassar, ó. O que eu vou amassar hoje? Não fale o editor que vai editar o vídeo. Foi da hora. Rapaziada, eu vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. Valeu, valeu. Fui.